Nós vamos ao vivo agora para Paranaíba, onde está o Jean Martins. O Jean tem informações pra gente agora a respeito de um acidente de trânsito registrado na BR-158 e que infelizmente tirou a vida de algumas pessoas. Jean Martins, conta pra gente mais detalhes deste acidente de trânsito, onde aconteceu e como que foi esse acidente. Jean, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, é isso mesmo, é fatalidade, né? Foi na manhã de sábado esse acidente, uma colisão entre um caminhão baú e um carro de passeio, matou quatro pessoas, sendo que duas crianças, entre as quatro pessoas, estavam duas crianças. O fato aconteceu, como eu disse, na manhã de sábado na BR-158, no quilômetro 57, próximo ao distrito da Vila Raimundo, até conhecido aqui na região, bem conhecido esse bairro, né? É um bairro rural, é um distrito aqui de Paranaíba, fica a cerca de 35 quilômetros aqui da cidade. Todas as vítimas fatais eram culpantes do carro. O motorista do caminhão saiu ileso, Ana. Segundo informações dos bombeiros, e informações iniciais, né, de quem chegou até a gente, O chamado para o atendimento veio da PRF, foi por volta das nove e quarenta e cinco da manhã de sábado. Ainda não teve, no momento, né, da nossa matéria, não tem registrado aí as causas do acidente. Hoje, já com laudo da perícia, possivelmente, mas no decorrer do dia a gente já tem essas outras informações. Mas a colisão, né, aconteceu uma colisão frontal, né, e além da PRF, o Corpo de Bombeiros também esteve no local. O carro envolvido é um Onix de cor branca, e conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas morreram esmagadas. As imagens, é até assim, bastante, é, deixa a gente até um pouco, né, motivado, assim, porque é chocante. O carro praticamente sumiu na frente desse caminhão. A perícia, a polícia civil, é, compareceu ao local também, e todos os analisos aí, os trabalhos de prática, né, foram realizados no local. Então, se a gente deduz aí que eram uma família, né, que todos eram pais da família, a gente vê até a análise que faz que seria o casal com as duas crianças. Mas os ocupantes do carro, ninguém sobreviveu, o carro ficou totalmente esmagado na frente do caminhão, foi uma colisão frontal nessa rodovia que já é conhecida, né, como a rodovia da morte, e fazendo aí mais quatro vítimas nesse final de semana. De Paranaíba, Diamantins, eu volto com você, Ana.